De acordo com a jurisprudência do STJ a respeito da ação civil pública e da ação de improbidade administrativa, é correto afirmar que o Ministério Público não terá legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores quando a causa de pedir estiver relacionada à prestação de serviço público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 601, STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.